Olá professora, bom dia. Bom dia. Então, antes de mais, bom dia a todos aqueles que nos estão a ver hoje. Tal como a Ana já disse, o meu nome é Maria Beatriz e estou aqui com a professora Nádia Simões. Antes de mais, queria agradecer à professora por ter aceito, em nome do Núcleo, por ter aceito o nosso convite para estar aqui e para responder então algumas perguntas que certamente são dúvida de muitos alunos em relação aos Erasmus. Portanto, a professora está no Instituto desde 2002 e é a coordenadora do Departamento de Erasmus e, tal como já disse, vai então ajudar-nos a responder algumas perguntas relativamente a este tema. Antes de começar, eu queria só dizer que preparei então algumas perguntas que eu achei bastante importantes e interessantes. No entanto, queria referir para aqueles que estão em casa que não hesitem em colocar no chat algumas perguntas que tiverem e que forem surgindo durante a entrevista. Antes de começar, queria perguntar então à professora se queria dizer alguma coisa, alguma palavra. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite do NAI para estar aqui e para falar um pouco sobre a questão dos Erasmus, que obviamente é um tema que tem interesse para muitos alunos e, portanto, é normal que surjam dúvidas para aqueles que começaram há relativamente pouco tempo a pensar sobre estas questões, na medida em que provavelmente ainda tiveram menos oportunidade de partilhar algumas experiências com os alunos que estão em estádios mais avançados da licenciatura. Por outro lado, também acho que é normal surgirem dúvidas por causa da situação de pandemia que estamos a viver atualmente, a qual levanta um conjunto de incertezas que eu acho que fazem com que muitos dos alunos que tenham eventualmente considerado uma experiência deste tipo, neste momento estejam receiosos em relação a planearem algo deste tipo, na medida em que os avanços e recuos derivados desta situação são obviamente um desafio muito grande, não só para estudar em Portugal, mas ainda mais para tentar estudar fora. Eu gostava ainda de deixar uma palavra, estou aqui obviamente para responder a todas as vossas questões, eu gostava de esclarecer um pouco o meu papel no processo dos Erasmus, portanto, o meu papel enquanto coordenadora dos Erasmus da licenciatura de Economia e enquanto co-diretora da licenciatura tem fundamentalmente a ver com tudo aquilo que se prende com a componente mais científica, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o plano de estudos, com as cadeiras que são passíveis de fazer lá fora, com o processo de correspondência entre as cadeiras e aquelas que vocês realizariam no ISCTE. Tudo aquilo que tem a ver com a parte do processo, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com documentação, com o apoio na gestão do processo em si, não me compete a mim, portanto, esse processo fica a cargo do Gabinete de Relações Internacionais, que apoia aos alunos de perto, não são alunos que têm interesse a ir, como depois estando fora, tudo aquilo que necessitam é da responsabilidade do gabinete. Comigo, normalmente, vêm as questões, como vos digo, mais relacionadas com as cadeiras, ok? Eu gostava de deixar algumas palavras, não sei se já antecipando um bocadinho as dúvidas que alguns alunos têm sobre como é que o processo começa. Eu escolho uma universidade ou tento ver com o Comunidade de Relações Internacionais quais as universidades com as quais o ISCTE tem protocolo e, portanto, que são possíveis. Começa dessa maneira ou começa falando com colegas que já foram e que partilham, não foram para esta universidade ou para aquela. Todos os anos observamos que as universidades são as mesmas, ou pelo menos têm um conjunto relativamente grande de sobreposição, o que dá a indicação de que há partilha de informação, que é perfeitamente normal. Por isso, o processo começa dessa maneira. Para onde é que eu gostaria de ir? Para onde é que eu poderia ter interesse de ir? Para onde é que os meus colegas já foram? Como é que foi? Correu bem? Não correu bem? Portanto, todos esses aspectos. Essa é a primeira fase. A segunda fase é, depois de ter visto mais ou menos qual é que é a minha short list de universidades para as quais considero ir, o passo seguinte é a escolha das unidades curriculares. Ou seja, havia unidades curriculares que vocês iriam fazer no ISCTE, é muito frequente essa mobilidade acontecer principalmente no primeiro semestre do terceiro ano. Muitos alunos quando já estão no segundo semestre querem preparar-se para a entrada no mercado de trabalho ou em mestrado e preferem estar em Portugal. Portanto, é muito o semestre em que há mais procura, digamos assim, é o primeiro semestre do terceiro ano. E depois de terem selecionado o semestre, de terem selecionado as universidades, começa todo o processo de encontrarmos quais as cadeiras que vamos fazer lá fora e que nos dariam, no fundo, e que substituiriam as cadeiras que são realizadas no ISCTE. E, no fundo, é nessa fase que eu tenho um papel muito importante, que é ver com cada aluno que cadeiras é que poderiam ser, ok? Haveria esta cadeira obrigatória, que cadeira é que substitui, ou que pode substituir lá fora e como é que se faz depois o processo de preenchimento da documentação e de, no fundo, a parte mais formal de tratarmos efetivamente quais é que são os conteúdos que vocês vão aprender no caso de selecionarem esse conjunto de unidades curriculares. E, portanto, estas eram as primeiras palavras que vos gostava de deixar, um bocadinho explicando o papel dos vários intervenientes, que papel é que eu tenho? Eu tenho fundamentalmente o papel ao nível da seleção das cadeiras e de acertar com vocês qual é que é o pacote de cadeiras a realizar lá fora. Depois, durante a mobilidade, no caso de haver necessidade de alguns ajustamentos, aquilo que fazemos é, fazendo alterações àquilo que é o documento central na mobilidade, que é o Learning Agreement, é basicamente o documento em que fica especificado quais é que são as unidades curriculares que iriam ser feitas no ISCTE e as que são feitas lá fora, e depois quando vocês regressam para fazer basicamente o processo de reconhecimento das notas. E, portanto, é essa a minha intervenção, digamos assim, e, portanto, dizer-vos, explicar-vos realmente o papel de cada um. Deixar-vos ainda uma mensagem sobre o que é que tem acontecido ao longo dos últimos meses com os Erasmus e o Covid, porque, obviamente, todos queremos soluções, todos procuramos respostas, mas, como vocês sabem, as coisas vão mudando quase de dia a dia e, portanto, gostaríamos de saber mais e de ter mais garantias do que temos. E, portanto, o que tem acontecido é um processo em que os alunos preparam toda a sua documentação, preparam as suas mobilidades e depois há necessidade, às vezes, de fazer alterações. Quer alterações ao nível do semestre em que a mobilidade acontece. Por exemplo, havia alunos que tinham as suas mobilidades previstas para o primeiro semestre que optaram por adiá-las para o segundo semestre e fizemos esse processo todo. Portanto, foi preenchida toda a documentação para que ocorresse agora e houve muitos alunos a enviarem e-mails e a pedirem para, efetivamente, para adiarem para o segundo semestre. Por vezes, também, há alterações que decorrem ao longo da mobilidade, porque há alunos que foram, porque as universidades abriram aulas presenciais e foram e estão no estrangeiro, mas, às vezes, há alterações, há unidades curriculares que não abrem, há todo um conjunto de situações que obrigam a ajustamento. E vamos fazendo. Basicamente, aquilo que vocês podem contar da minha parte é com disponibilidade para ajudar nessas fases e para irmos preenchendo e encontrando as soluções mais possíveis para tudo aquilo que vai acontecendo. Obviamente, não podemos planear tudo, que não é possível e não conseguimos, nestas circunstâncias, ter as coisas tão arrumadinhas como poderíamos gostar, mas a única coisa que podemos fazer é ir-nos ajustando e ir-nos reagindo e dando soluções que, obviamente, nem aqui. Elas permanecem sempre iguais e é o processo como se faz. Claro. Pronto. Deixamos estas primeiras palavras, até para contextualizar um pouco, para se ficar antecipadamente a algumas perguntas que pudessem... De alguma maneira, sim, mas não tem problema. E agora estou aqui para, na medida dos possíveis, ajudar com dúvidas que vos possam surgir. Obrigada, então, professora, pelas primeiras palavras. De qualquer maneira, já respondeu aqui algumas perguntas, mas não tem qualquer problema. Então, se calhar eu começava por perguntar no que é que consistem, então, os erasmos mais? Quais são os benefícios que os erasmos mais podem trazer para os alunos? Se qualquer aluno pode candidatar-se, então, aos erasmos mais? Como é que funciona, então, este processo? Bom, os benefícios são conhecidos. As empresas valorizam cada vez mais alunos com experiência internacional. Portanto, é um fator diferenciador em termos de currículo. Vocês sabem que quando terminam a vossa licenciatura há uma concorrência muito forte no mercado de trabalho e, portanto, tudo aquilo que possam ser elementos diferenciadores, obviamente, são uma mais-valia. Não escondendo a questão. Porquê? Não só pelo que se aprende, mas mais ao nível das competências pessoais que se adquirem na medida que uma experiência internacional obriga a mostrar a nossa zona de conforto e nos obriga a lidar com um conjunto de desafios que não aconteceriam de outra maneira. Portanto, em termos de vantagem, eu diria que a vantagem é, fundamentalmente, do ponto de vista pessoal, mais uma experiência. A riqueza de mais uma experiência que o mercado valoriza positivamente e que, como vocês são de economia, sabem que muitas decisões são tomadas na margem, na escolha entre a pessoa A e a pessoa B e, às vezes, ter algo mais pode ser o suficiente para que nos escolham não é nós, em vez de escolherem o colega que está ao lado. Portanto, essa é a grande mais-valia. Em termos de mobilidade, é normal. Qualquer aluno se pode candidatar. A única coisa, aquilo que eu vos posso dizer sobre isso é, a mobilidade acontece mais frequentemente no terceiro ano. É onde há cadeiras optativas, onde a questão se torna mais fácil porque a existência de optativas nos abre graus de liberdade adicionais, porque quando vocês têm no vosso plano curricular cadeiras-chave, aquilo que vai acontecer é que vocês têm que encontrar na Universidade de Destino cadeiras que substituam essas cadeiras-chave. E isso torna-se mais complicado quando as cadeiras são fundamentalmente todas obrigatórias. Se as cadeiras forem todas obrigatórias, nós não podemos ter ninguém na licenciatura de economia que não tenha feito uma economia monetária e financeira. Ponto. Não podemos ter ninguém na licenciatura que não tenha feito certas cadeiras. As cadeiras que são obrigatórias e que são críticas para a formação do economista têm que ser realizadas. Se porventura não existir essa cadeira na Universidade de Destino, uma cadeira relativamente próxima, pode acontecer que uma parte dos créditos sejam feitos em Erasmus e outros tenham que ser feitos em Isqueté quando não regressa. O que é uma situação desfavorável porque já foram para fora, já tiveram o trabalho de estar fora, não tiveram contato com as aulas do Isqueté e quando regressam têm que fazer exames nessas cadeiras. Portanto, é mais frequente a mobilidade no terceiro ano por causa das cadeiras objetivas. Ok. Isso já vai partir então também das equivalências, certo? Sim. Quando vamos então para fora, temos que arranjar equivalências. Eu gostava então de perguntar se somos nós que temos que pesquisar sobre esse tema ou se o Isqueté nos vai fornecer ou algum tipo de informação, se nos vai ajudar relativamente às equivalências. Ok. O processo, o processo de escolha, ou seja, a seguir a termos decidido, queremos ir, começa a dança, entre aspas, das cadeiras. Sim. As cadeiras é que eu vou fazer. A responsabilidade é do aluno, está bem? Portanto, o que vai acontecer é, vocês vão selecionar a universidade, que gostavam? É muito importante selecionarmos a universidade, o país, porque obviamente em termos de currículo, quanto mais exigente, quanto mais conceituada for a universidade para a qual vamos, é mais difícil fazer as unidades curriculares nessa universidade, mas em termos de currículo é uma mais-valia, sem dúvida alguma. Depois de escolhida, a responsabilidade é do aluno a escolha de quais as cadeiras que deve fazer, sendo que eu apoio nesse processo após uma primeira pré-seleção. Não se trata propriamente de equivalências, é um termo, é mais uma questão de creditações. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que no vosso certificado vocês vão ficar com as cadeiras que fizerem fora, ou seja, as cadeiras que vocês fizeram fora ficam no fundo no vosso certificado de habilitações. O que eu, a minha responsabilidade é a seguinte, a vossa licenciatura tem um plano de estudos nos quais dizemos que um aluno que é licenciado do Instituto vai fazer estas cadeiras assim, 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 e a responsabilidade é dizer assim, ok, eu tenho aqui uma cadeira que é, por exemplo, Economia Monetária Financeira, ok? O aluno se vai fazer fora e aquela cadeira faz parte do plano de estudos, eu tenho que garantir que há contato com essas matérias e, portanto, temos que encontrar uma cadeira que não vai dar propriamente de equivalência no sentido de aparece-me a outra, não, mas é garantir que aqueles conceitos, aqueles conhecimentos são adquiridos por um aluno que faz a nossa licenciatura. Portanto, a responsabilidade é sem dúvida alguma do aluno. Eu participo nesse processo na afinação das cadeiras, ou seja, pode ser esta ou aquela o que é que é mais adequado e é essa a grande vantagem de haver em cadeiras optativas. No momento em que existirem cadeiras optativas, é mais fácil nós encontrarmos alternativas para as unidades curriculares. Portanto, também é normal que na medida em que há processos de partilha entre alunos que foram e, portanto, em que vocês já conhecem alguém que já realizou a mobilidade, que havendo a vontade de frequentar a mesma universidade, eu saiba quais é que foram as cadeiras que o meu colega fez e facilita. Portanto, todo o processo de partilha entre alunos é, obviamente, um fator que é importante. Então, se nós tivermos todas as acreditações, significa então dizer que o período em que estamos a estudar na Universidade de Acolhimento lá fora vai corresponder então ao período que nós estivéssemos no ISCTE. Sim. Sim. Gostava de deixar duas notas em relação a isso e por isso é que é importante nós escolhemos um semestre no qual seja fácil obtermos equivalência, ou seja, em que obtermos cadeiras que sejam equivalentes, de alguma forma, não equivalentes em todos os pontos do programa. Sim. Portanto, não vai acontecer, por exemplo, economia portuguesa e europeia, não vai aparecer uma cadeira com esse título numa universidade. Mas se houver uma economia europeia ou se houver uma cadeira que esteja relacionada com essa área e que cumpra o propósito da nossa, tudo bem, ok? Quais é que são os grandes desafios que se colocam nesses processos? Bom, diria que os desafios se arrumam em grandes categorias. Por um lado, os alunos com cadeiras em atraso é um desafio, porque enquanto que essa flexibilidade existe por uma cadeira como economia portuguesa e europeia, por exemplo, cadeiras que tenham conteúdos fundamentais, por exemplo, como uma microeconomia 2, das duas uma. Ou existe uma cadeira que efetivamente transmita exatamente aqueles conhecimentos ou para esse tipo de cadeiras em atraso, não é normal existirem grandes opções em mobilidade, ou seja, nas cadeiras que as universidades europeias oferecem para os alunos erasmos. Não é comum. O segundo grande desafio que às vezes acontece é, enquanto o ISCO tem, muitas universidades têm cadeiras de 6 SCTS, há muitas universidades que têm cadeiras com um número diferente de SCTS, 3, 4 e meio, e portanto às vezes é necessário uma ginástica entre aspas extra para tentarmos compor um conjunto de cadeiras que perfaçam os 30 SCTS, que seriam, corresponderiam ao primeiro segmento. Mas 95% dos casos, as pessoas que vão fazer mobilidade, enchem o tal learning agreement, o tal documento, por fazendo os 30 créditos que iriam fazer no ISCTEC. E portanto, quando regressam, têm um equivalente àquilo que seria expectável no seu semestre, completamente realizado. Muito bem. Então agora mudando aqui um bocadinho de escalar de tópico, relativamente então às bolsas que os erasmos mais têm, gostaria de perguntar à professora se existe algum tipo de critérios de atribuição de atribuição de bolsas, quais são os valores que estas bolsas têm relativamente aos erasmos? Ok. Esses são os temas que não passam por mim, está bem? Ok. Tudo o que tem a ver com bolsas, tudo o que tem a ver com valores é para o Gabinete de Relações Internacionais. Ok. Eu não participo do processo. A única coisa em que eu participo é, e em que acompanho os alunos, é com todo o processo de seleção de cadeiras, de preenchimento de documentação relacionada com o plano de estudos e a quando do regresso, de conversão de notas, que vêm normalmente no sistema de A, B, C, não é? Para as notas que vocês vão ter para cálculo da vossa memória. Tudo o que tem a ver com bolsas. Muito bem. Está bem? Claro. Pronto. Acho que os alunos ficaram esclarecidos e assim saberão a quem devem contactar em relação a este tema. E relativamente ao alojamento, às viagens, também não. Mas a professora consegue-nos então dizer se somos nós que tratamos desse processo ou se o SWIFT irá-nos fornecer uma lista de alojamento? É como vos digo, esse tipo de questões não passa por mim. Ok. Esse tipo de questões, tudo o que tem a ver com quem é que vos ajuda no processo, todas essas questões vocês devem contactar o Gabinete. Porque aquilo que é a minha participação no processo, que obviamente eu tenho um papel no processo, é um papel que não tem a ver com a parte logística, ou seja, de processos relacionados com viagens ou com processos relacionados com alojamentos ou bolsas. Eu não participo nessa dimensão. Aquilo que para mim é garantir uma bolsa de oportunidades em termos de mobilidade, com que universidades é para que vocês podem ir, e tratar de tudo o que tem a ver com a parte do vosso plano de estudos. Ok. Tudo o que tem a ver com como é que depois a mobilidade é feita, isso é o Gabinete de Revações Internacionais, é com eles que vocês devem procurar obter algum apoio, porque efetivamente não passa por mim. Ok. Por mim, algumas situações ao longo do segundo semestre, na medida em que quando surge toda esta situação da pandemia, eu tive que intervir, porque vocês podem facilmente imaginar, que quando tudo isto surgiu, havia colegas que estavam lá fora, havia colegas que ficaram sem saber o que fazer, e em que foi necessário auxiliar de alguma forma, como pudemos, todas as pessoas que no fundo tínhamos nessas circunstâncias. Agora, para os processos comuns, eu não tenho participação nessas questões. Então, gostaria só de perguntar à professora se tem alguma dica mais importante que nos possa dar relativamente ao período em que nós estamos fora, em Erasmus, como é que nós devemos proceder, e mesmo quando voltamos, relativamente às notas, à reconversão das notas, como é que nós devemos então proceder? Bom, eu, dicas ou conselhos, maior, bom, tudo depende do que é que vocês querem, ou do que é que se procura, eu acho que há alunos, e vocês têm certamente no núcleo alunos com experiências muito variadas em termos de mobilidade, que procuraram mobilidades mais gestantes, mais próximas, mais desafiantes, porque as universidades eram mais complexas, complexas, porque tudo depende do que é que vocês pretendem, e em função disso gerirem para onde é que apontam o vosso alvo. Ninguém critica ninguém, há alunos que podem querer ir para a Áustria, pode haver alunos que querem ir para a Roménia, pode haver alunos que querem ir para múltiplos sítios, para universidades italianas, para universidades francesas, tudo depende dos vossos objetivos. É um processo que é complexo, na medida em que, complexo, não complexo, desafiante, vamos chamar-me desafiante, que vos tira da vossa zona de conforto, se calhar para quem já veio estudar para Lisboa, já implicou aqui desbravar uma parte desse caminho, se calhar quem está a estudar exatamente no mesmo sítio em que vive, ou que sempre viveu, nunca fez, no fundo, esse processo, e, portanto, é algo que carece de planejamento. Quanto mais cedo começarem, melhor. Mais cedo conseguimos tratar da documentação, e mais cedo conseguimos, efetivamente, deixar todo o processo organizado, e é mais fácil, no processo de submissão da documentação, ter as coisas preparadas com antecipação, e, portanto, o primeiro conselho é, preparem-se, falem com colegas, vejam quais é que são os vossos objetivos, e comecem, efetivamente, a preparar. Quando tiverem uma decisão sobre onde é que querem estudar, normalmente eu intervenho nessa fase, ou seja, os alunos contactam-me e tentam ajudar na medida dos possíveis. Portanto, esse é o primeiro conselho. Segundo o aspecto que vos posso deixar, é depois sobre a conversão das notas. Ou seja, esclarecendo um aspecto que alguns alunos não têm tanto conhecimento, e por isso me parece talvez importante. As cadeiras que vocês vão fazer lá fora, devem estar relacionadas com as cadeiras que teriam que fazer no ISCTE. E essas cadeiras são as cadeiras que iriam realizar no ISCTE, e nas quais se inscreveram, são importantes por vários motivos. O primeiro motivo é que, se porventura não conseguirem fazer alguma das cadeiras que se tinham colocado lá fora, quando regressam, têm que fazer a cadeira à qual estavam inscritos no ISCTE. Ou seja, se, por exemplo, iam fazer economia europeia na Universidade ABC e não conseguiram, quando regressam têm que ir à primeira época ou à segunda época fazer essa mesma cadeira em exame. Ou seja, é muito importante na escolha das optativas condicionadas, ou livres, ou seja, que cadeiras é que vocês escolhem, precisamente porque quando regressam, uma coisa não correu bem, têm que ser essas cadeiras a fazer. Segundo aspecto que é importante. As cadeiras nas quais se inscreveram no ISCTE vão ser importantes para a conversão das notas. Porquê? Porque se o aluno traz um A, o A que traz na cadeira ABC vai ser convertido de uma forma diferente consoante a cadeira de partida. Ou seja, as notas são convertidas, tendo em conta o histórico dos alunos que fizeram a cadeira no ISCTE nos últimos três anos letivos. Ou seja, aquilo que acontece é se um aluno foi fazer iconometria 2, foi fazer uma cadeira para substituir a iconometria 2 e a nota mais elevada dos alunos que fizeram no ISCTE nos últimos três anos esteve nos 16 e isso vai condicionar o valor do A que o aluno traz do exterior. E portanto, as cadeiras do ISCTE também são importantes nesse processo de conversão. terceiro aspecto que eu gostava de frisar é às vezes os desafios que surgem quando vocês optam por universidades que têm cadeiras que valem muitos créditos. Ou seja, há universidades em que as cadeiras valem sete créditos e meio ou dez créditos mesmo. isso pode representar às vezes um risco acrescido porque no caso de eu ter ido fazer uma cadeira de dez créditos e não a ter conseguido fazer quando regresso tenho que fazer duas cadeiras do ISCTE. Ou seja, tenho que fazer doze créditos em exame. E portanto, estes são alguns aspectos que eu gostava de deixar como nota. a questão de ok, cadeiras maiores implicam às vezes um desafio maior porque ok, eu não fiz uma cadeira de seis créditos quando regresso tento fazer em exame a cadeira de seis créditos que não realizei fora. Se por acaso fui fazer uma cadeira de sete créditos e meio ou dez créditos se por acaso não a consigo fazer posso ter que fazer duas. O que é melhor. Por outro lado, quando se inscreverem tenham em atenção que são essas cadeiras que estão inscritos que têm que fazer no caso de alguma coisa e não correr tão bem porque quando regressam são aquele portfólio de cinco cadeiras é essas que efetivamente vocês têm que responder e as cadeiras são importantes para a conversão das notas. E acho que são estas as principais mensagens que vos posso deixar e são estas as principais dúvidas que eu encontro na parte dos alunos. e como vos digo questões mais operacionais é com o outgoing que vos ajudem em estar habituado a apoiar os alunos nesses processos. Obrigada então professora. Queria só mesmo fazer uma última pergunta que é relativamente ao atendimento. Se há algum horário que a professora nos possa disponibilizar alguma sala algum gabinete em que os alunos possam estar em contato consigo relativamente a dúvidas que possam surgir alguma coisa? Bom, a forma como eu opero eu não estabeleço um horário de atendimento de Erasmus aquilo que vos digo é todo disponível. Algum aluno que tenha interesse normalmente a maior parte dos processos acabamos por ir trocando e-mails em que os alunos ok vamos lá começar a universidade é vou tendo basicamente tratando o processo de cada aluno de uma forma individualizada ou seja dialogando com cada pessoa em função uns começam mais cedo outros começam mais tarde os prazos também às vezes são diferentes de instituição para instituição portanto aquilo que vos posso dizer é todos os alunos que queiram iniciar este processo que tenham dúvidas e que vamos começar é contactarem-me e de uma forma personalizada acabarei por porque é mesmo assim o processo de cada pessoa é um processo não vale a pena eu estabelecer regras ou eu dizer que vai ser que vou tratar todos os alunos vão para aqui da mesma forma porque não porque um tem situações diferentes e portanto o que vos posso dizer é quando quiserem iniciar esse processo é falarem comigo mandam-me um e-mail e ou marcamos uma reunião ou neste momento é quase tudo reunião em Zoom mas vamos falando vou falando convosco e apoiando naquilo que puder ir apoiando pronto obrigada então professora está bem e pronto qualquer questão que tenham é enviarem muito obrigada sim está bem pronto sendo assim damos então por terminado acho que não temos aqui mais nenhuma questão queria então agradecer mais uma vez em nome do núcleo por ter estado aqui a responder as nossas questões e pela sua presença foi um prazer obrigada todo o esforço que vocês possam fazer no fundo para divulgar informação e para basicamente partilhar esclarecer dúvidas é obviamente positivo porque há uns alunos que falam há outros que se calhar não se sentem tão confortáveis se calhar têm até já alimentaram um bocadinho a ideia mas até nunca sentiram tá muitos destes passos implicam um pouco de aventuraria e de coragem não é? tirarmos na nossa zona de conforto mas as cadeiras como é que vão ser e o que eu me vou dar e é difícil não é? portanto tudo aquilo que vocês podem fazer e tudo aquilo que seja um processo de partilha e de uns com os outros tentarem falar e e sessões como estas da minha parte são são muito bem-vindas porque há muitas dúvidas que são transversais muitos de vocês alimentam este bichinho do Erasmus é muito mais fácil a realização do Erasmus na licenciatura por exemplo do que no mestrado até porque no mestrado são programas mais curtos em que é mais difícil muitas vezes encontrar universidades que tenham exatamente aquelas cadeiras o terceiro ano é um excelente ano para fazer um processo deste género para quem não quer empurrar isso pode porque às vezes podem haver aqui questões há um tempo natural com a conversão das notas e há muitos alunos que para terem tudo tratado quando acabam o curso e não terem entraves digamos assim na obtenção dos certificados no final da licenciatura optam realmente pelo primeiro semestre ok primeiro semestre para fazer um processo deste tipo quem esteja a planhar ir em 2021 2022 é a altura de começar a procurar é a altura de começar a falar e sem dúvida alguma iniciativa como esta agora em novembro para ok vamos falar e vamos planear é muito positiva também portanto dou-vos realmente felicito-vos por esta sessão e como vos digo estarei aqui para ajudar todos aqueles que queiram no fundo fazer o caminho sendo que o aluno fará uma parte muito ninguém ninguém vai chegar ao pé de vocês e convidar-vos e isso é positivo porque há aqui um conjunto de questões que se abrem com os Erasmus e que convidam os alunos a saírem da sua zona de conforto a licenciatura quando eu faço uma licenciatura por exemplo no Instituto há muitas cadeiras que são obrigatórias e há optativas optativas de listas que me são dadas portanto vocês em termos da licenciatura em cada semestre isso não tem nada de percetivo a única coisa que fazem é escolher quando podem apresentar aqui o menu vou escolher pronto e está feito faz-se a licenciatura dessa maneira se eu quiser ir para Erasmus eu estou a abrir aqui um espaço que é meu de liberdade e de responsabilidade eu é que digo para onde é que eu quero ir eu é que escolho os meus objetivos quero ir para esta universidade sim senhor mas vou para esta universidade tenho que escolher cadeiras e tenho que propor cadeiras e portanto e depois quando vou tenho que escolher um sítio para ficar e tenho que fazer a viagem tenho que lidar com o conjunto portanto é quando vocês perguntavam que vantagens é que eu tenho de fazer isso é a vantagem da responsabilidade de fazer esse caminho que obviamente não é vosso é e é por isso que ele é enriquecedor é enriquecedor porque vos obriga a assumir essa responsabilidade está bem e portanto muitas felicitações por esta por esta iniciativa vossa e estarei aqui Obrigada Obrigada respondi então para si e para todos os que nos viram Obrigada Obrigada professora Bem vamos então por terminada esta sessão espero que tenha ajudado todos os alunos a esclarecer as vossas dúvidas esta sessão vai ficar gravada no facebook caso queiram assistir mais tarde Obrigada a todos Obrigada